Fala! E aí, beleza? Aqui é o Túlio de Melo, do curso AulasDeContrabaixo.com Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar um passo a passo da música Meu Universo. Bom, durante o vídeo, eu falo sobre a transcrição, tá? Esse material tá disponível para os alunos do curso AulasDeContrabaixo, mas você vai pegar de boa, tá? Então, é só colar no vídeo, cola aí no vídeo, você vai passar a tocar a música agora, tá bom? Essa música é bem fácil, bem tranquila, né? A linha do baixo é bem construída, tá certo? Te garanto que essa vídeo aula será bem rápida, as partes se repetem, né? Então, se você pegar aquela determinada parte, basta você já ter a consciência que, né? Quando você acompanhar a partitura, vai se repetir e você só faz aquela mesma condução, aquele mesmo groove, aquela mesma frase, aquela mesma variação naquela outra parte. Então, o lance é só você conhecer a sequência da música, né? Saber a estrutura. Aí você entra lá no próximo, lá com o slide chegando aqui no sol, né? Beleza. Então, essa é a estrofe, tá? Você segue, aí você vai ter um refrão que vai repetir. Casa 1 vai ter a casa 2, tá? Ali no compasso 21, que é a casa 1, tá? Aí segue na linha do compasso 23, a estrofe repetindo e vai repetindo, etc, etc. E vamos seguindo, tá? Vamos conhecendo, que eu já sei a sequência todinha da música, você também já sabe, né? E vamos ver o que é de importante aqui. Bom, de cara, assim, o que tem, que repete muito, né? O que ele faz é a questão do groove. É tum, 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 né? O groove é esse. Tum, 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 tum. Vamos supor. Tem muito isso na música. Tum, 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 tum. Eu estou fazendo, estou passando direto, pois eu sei que é fácil a compreensão. Você olha para a tablatura, você já capta a mensagem que eu estou passando. Eu fiz o que? Eu fiz ali logo no início, na parte da estrofe, certo? Então, de novo. Essa parte é bem pequenininha, eu coloquei um P, bem pequenininho. Bem tranquilo, o início da mosca, depois ela vai crescendo. Aí, Sol, Si, Sol, Lá, 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 Mi, Lá, Ré, Mi, Fá, Té, Ni, Duís, Sol, né? Sol, Sol, Ré, Sol. Tem muito isso no refrão, viu? Inicia no Sol, na oitava. Sol, Sol, Ré, Sol. Mesmo esquema. Aí, vem isso aqui. Ele faz. Sempre no refrão, se você reparar, no segundo compasso ele faz isso no Dó, tá? Que é F, Sen, Nido, Sol. Você toca só uma vez no F, Sen, Nido. E faz esse... Praticamente um glissando lento, né? Na verdade, acaba sendo o Slide. Você faz o Slide, ascendente de meio tom. E sem tocar, ligado, né? Sem tocar, faz um descendente. Certo? Um, dois, três, quatro. Beleza? Aí, já toca a próxima nota, tá? Sol, Sol, Si, Sol, Dó, Dó, Dó. Aí, vem um detalhezinho que ele faz, bem sutil, sempre nessa passagem do Dó, pro Lá menor, que ele dá um Si aqui, ó. Sol com baixo em Si, né? Ele faz um... Ele faz um... Um glissando rápido, né? E aqui, ó. Dó, 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 Dó. Certo? Você dá um... Certo? Você pode fazer tanto Aqui ó Puxando pro Dó bem rápido No tempo da música No tempo da música, tá certo? Sem deslocar, nada É só na passada Certo? Bem sutil Aí Repete o refrão Beleza? Não há necessidade de repetir Dúvida? Volta o vídeo Beleza, fiz o refrão Na segunda vez Vou pra casa 2, tá? Acompanha comigo aí na partitura No compasso 22 Casa 2 Casa 2 ali no compasso 22 Aí volta pra estrofe Beleza? Tá lembrado? Ele faz também aqui, viu? Nessa estrofe também Praticamente do mesmo jeito A diferença é que ele vai pro Lá menor Sol, sol, sol Lá menor Ré Ré de novo Ré E Ré De novo, tá? Compasso Compasso 27, né? Casa 1, tá? Repete E faz a casa 2 Ré 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 Mi Fá Aí vem o refrão Igual lá de cima Igual lá de cima Aquela passagem Ó Repete Repete Ré Ré Sol, sol Beleza? Repete Tá ok Repete o refrão Repete O refrão De novo Beleza? Aí vai pra segunda página Nessa segunda página Ele já faz Uma pequena variação Tá? Uma pequena variação Que ele leva como padrão Que ele repete Na segunda vez Primeira vez Ele faz só um Tá? Na segunda vez Depois do solo Ele faz duas vezes É simples Ele faz Um, dois, três Né? Um, dois, três Certo? Um, dois, três Ré, lá, ré, si Você puxa do Um slide aqui Do lá pro si No tempo Tá certo? Não é Bem no tempo Tá? O tempo que você vai tocar É no lá Certo? Então vamos lá Essa parte aqui Sol, sol, sol Que eu passo Trinta e sete Né? Sol, sol Segunda parte Desceu Aquela passagem lá Né? Tô vendo? Igual Certo? E mi, fa Sol Lá, si Dó, dó, dó Sol, sol Sol Lá, né? Sol Lá, si Dó, dó, dó Caiu Lá, lá, lá Lá Vervinho solo Tã, 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 tã Mi, mi, fa Sol Lá, si Dó, dó Ficou o passo quarenta e sete Tá certo? O solo Sol Forte Eu coloquei um Fzinho Mais forte Mais push Mais pra cima De novo Aí voltou, tem um DS Voltou lá pra página anterior No compasso No compasso 35, tá certo? Voltou Volta no compasso 35 E você vai até o compasso 45 Onde tem two chords Você pula no two chords Você vai até o compasso 45 Você voltou pro compasso Repetindo Você voltou pro compasso 35 E foi até o two chords Que é no compasso 45 Quando você chegar aqui nesse Lá menor Com o compasso 45 Aí você pula lá pro compasso 53 Onde tem a corda que é uma bola Com a cruz marcando ela Um X, praticamente Lá 45 Aí pulou lá pro compasso 53 Aí você dá o slide aqui pro Dó Certo? Aí vem pro final, tá certo? É meio piano, né? Final é mais tranquilo Sol, 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 sol Repete duas vezes, tá vendo? Ritornello, né? Só essa parte Que é o compasso 54 E o 55 Repete duas vezes De novo Certo? Fez duas vezes Aí você vai agora pro compasso 56 Ele dá esse Dó Aqui na quinta corda Tá certo? Dó, dó, dó Beleza? Um, dois, três Então Dá essa sensação de deslocamento na música Porque tem notas ponteadas Tá certo? Mas O exercício é você Tentar Fica repetindo Porque ó É uma nota Pã, dã, pã Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Porque é uma cocheia Ponteada Que é o tempo dela Mais a metade dela Tá certo? Então fica aí Meio mais Um quarto Tá certo? Tão, tão, tão Tão, tão Tão A segunda nota Tá? Pã, pã, pã Aliás A terceira nota Ela vai ser Bem em cima Bem Na metade do tempo Tá certo? Então Você Pega Tenta fazer junto com o CD Esse toque Que é o balanço geral da música Groove praticamente é isso Tá bom? Então é isso Isso foi mais uma videoaula Bem Fácil Prática Passo a passo Né? Aí Bem explicado Original Só lembrando Que ele Né? Nesse Depois que ele volta aqui O DS Tá? No compasso 52 Quando ele volta Ele faz o compasso 37 Né? Veja Pum, bum, pum Pum, bum, bum Ele faz só no 37 Esse Pum, bum, bum Só que na volta Certo? No retorno Ele faz também isso No compasso 35 Tá certo? Ele faz no compasso 35 Eu coloquei só A da primeira parte Só que na segunda vez Que ele volta Ele faz duas vezes Como eu fiz no Best Cover Você pode acompanhar Tá certo? Então essa foi mais uma transcrição Tá? Correr dúvida Vocês já tem meus contatos Valeu E até a próxima Grande abraço